Quer saber quem está afim de você pelo Facebook Dating? Descubra a nova função que saiu recente do Cluj Secreto. Vamos agora ao que interessa, mas antes já deixa o like no canal e se inscreve. E vamos para o conteúdo! Fala galera, hoje quem fala é o Pedro, sejam todos bem-vindos ao canal Tecnologia Radioativa. E pouco a gente sabe, mas na semana passada o Facebook Dating chegou ao Brasil, mas nem todos os recursos estavam disponíveis no aplicativo. E por sua vez, nesta semana, o serviço passou a funcionar de forma efetiva, trazendo assim sugestões de pessoas e algumas outras funções que estavam sendo aguardadas. E uma das mais ansiosas é o Cluj Secreto, em que você pode colocar uma lista com o nome de amigos ou amigas que você está afim. Porém, o match só acontece se o interesse for mútuo. Veja agora como a gente faz o passo a passo para acionar uma pessoa a ser o Cluj Secreto. No passo 1, você vai tocar no ícone do Facebook, lá no menu, apresentado pelas três linhas. Em seguida, entre na opção Facebook Dating, deslize a tela para baixo e selecione a opção Adicionar Cluj Secreto. E na explicação de como o recurso funciona, você simplesmente toque em Entendi e então no ícone de Mais. Então, na nova tela, você vai procurar o nome da pessoa desejada e depois vai selecionar. E após ter concluído, toque em Entendi e você estará de volta à tela inicial do recurso. Pronto, e a partir desse momento, você terá que esperar que a pessoa que você escolheu repita esse mesmo processo para que assim aconteça o match. Lembrando também que é apenas dessa forma que ela ficará sabendo que você está interessado. Além disso, nenhuma notificação será enviada para quem você selecionou como um Cluj Secreto. E aí, curtiu? Já sabe como adicionar seu Cluj Secreto? Comente aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Se você não sabe ainda o que é o Facebook Dating, eu fiz o vídeo anterior. Dá uma olhada aí no card e na playlist. E é isso. Valeu, galerinha. Eu vou ficando por aqui e fui!